A saudade que já dura quase uma semana aperta o coração de toda a família. O cachorrinho Udi sumiu de casa no bairro Capuava, em Goiânia, no último domingo. Linda mostra a ração especial e os remédios que Udi precisa tomar todos os dias. O cachorrinho da raça Shih Tzu tem 10 anos e precisa de cuidados especiais por causa da saúde. Ele tem problemas nos rins, pressão alta e há alguns meses perdeu parte da visão. Vê vultos e à noite, principalmente à noite, ele enxerga menos, então ele não anda para lugares longe, né? Então é a minha preocupação. E não come. Sem as medicações, que é uma vitamina específica e um antidepressivo, ele não come, ele não se alimenta. O Udi mora com a família da Linda no apartamento deles, que fica aqui pertinho, mas todos os dias ele vinha aqui para essa casa onde moram os sogros dela. Porque aqui tem mais espaço, aqui tem companhia, então sempre que ela ia para o trabalho, o cachorrinho ficava aqui esperando até ela voltar. Já que ele tem problemas nos rins e precisava toda hora ter um espaço e condições de fazer xixi. E ele costumava sair aqui por esse portão e vir bem nesse cantinho onde tem aquela areia para fazer o xixi e depois voltava. E foi justamente nesse momento que a família acredita que alguém possa ter visto o cachorrinho e levado ele embora. As crianças morrem de saudades do melhor amigo. Dá muito, muito, muita saudade. Como é que está o coraçãozinho? Nossa, dói demais saber que vai acordar não está ele mais, vai ir dormir, chegar em casa não está ele lá. Você está preocupada com ele? Estou. A Yasmin também se preocupa com a saúde do cachorrinho. O problema do rinho dele, né? Porque ele não late, ele não chora nem nada. E isso, igual quando dá para ver, quando ele está com dor, ele rebita assim para cima, assim, ó, fica com a barriguinha toda dolorida. A família faz um apelo e oferece até uma recompensa em dinheiro para quem trouxer o cachorrinho de volta para casa. Por favor, devolva o UD, né? A gente vai pagar uma recompensa, nós não queremos punição, nada. Assim, vai ser uma gratidão mesmo da pessoa que estiver com ele, quiser me devolver, né? Para mim cuidar dele, porque ele já está na fasezinha final dele. Ele já tem 10 anos, então ele precisa de carinho da família dele, dos cuidados, né? O coração fica apertado. Demais. Em casa tudo lembra, as roupas, né? As fotos, os vídeos. Está com muita saudade e ele também precisa de muito cuidado, muito carinho também. Eu gosto muito dele, ele é o meu melhor amigo, eu estou com muita saudade dele. Quem estiver aí com ele, devolve ele para minha prima, que eu gosto muito dele. Ele é seu amiguinho. Ele é meu amiguinho, eu amo muito ele.